Deixa eu te contar, essa viagem que eu fiz de Lua de Mel, eu passei primeiro pela Polônia e depois eu entrei na Irmã, então eu fui em Auschwitz lá no negócio. Ah, você foi? E é um negócio muito pesado, você chegou aí em algum... Não, eu fui em Buchenwald. Que é também, é tipo Auschwitz. Não, não, Auschwitz é muito pior. É pior? É, sim. Porque eu fiquei, cara, eu fiquei assustado. Sim. O clima, vocês chegaram aí, não, né? Então, o que... Tem o em Berlim, né? Qual que é o de Berlim? Não, o Berlim é mais tipo um... Memorial, né? É, memorial. Mas ele é gigantesco aquele negócio. Não, sim, mas não chega, porque lá não aconteceu o que eles... É, então, o lance de Auschwitz, não é que é um memorial lá, aconteceu a parada. É, eu tô ligada. A galera foi morta lá. É, você vê onde aconteceu, é muito mais pesado do que, ah, fizeram um memorial, vamos lembrar... Não, lá é onde aconteceu a parada. Total, total. Não, eu lembro que eu cheguei em Buchenwald e a primeira estação era que, tipo, todo mundo tocava numa pedra e, tipo, a pessoa perguntou o que essa pedra tem em comum. E daí a gente pensou, a pedra normal, não sei. Ele falou, você sente a temperatura? Essa é a temperatura de todo ser humano. E daí já todo mundo... Não, peraí. Tocava numa pedra e ia... Numa pedra que era no chão, que tinha a temperatura do ser humano. Por que que ela tinha essa temperatura? Pra mostrar que, tipo, o que todo ser humano tem em comum. Ah, cara, que foda. E daí tu já te arrepiou total, sim. E daí tu via o campo onde eles trabalhavam e tudo mais e, no final, a gente chegou também nos partes onde eles queimaram as pessoas, né? E daí, tipo, todo mundo saiu chorando porque... Cara, e é engraçado que o sentimento do alemão em relação a isso é muito de culpa e de não pode acontecer de novo, que merda, não sei o que. A gente fala todo ano na aula de história, a gente fala sobre isso, tipo, é muito repetitivo que a gente tenha essa consciência. A gente tem uma palavra que se chama Faganheitsbebältigung, que tipo... Repetível, né? Vai, fala. Faganheitsbebältigung. Quácil. Faganheitsbebältigung. Quácil. Quácil. Fala aí, diretor. Rapanheitsbebältigung. Fala de novo. Como que é? Não, é ela. Como é que é? Faganheitsbebältigung. Faganheitsbebältigung. Fagan... Faganheits... Faganheitsbebältigung. Faganheitsbebältigung. Quase! Já faz mal, já faz mal. Porra, vou fazer o curso de alemão. Você fala quatro vezes repetindo, porra. Não, você fala quatro vezes, aparece um demônio. A loira do banheiro. É, a loira do banheiro, cara. Lembra aí como que é? Não consigo. Só consigo falar rá, menchá. Não consegue, né, Moisés? E é louco, né, cara? Você vê dois alemães falando, parece que eles estão discutindo. É uma coisa meio... Mas eu acho que qualquer língua que tu ouve muito, a partir do momento, começa a te incomodar, cara. Eu lembro de adorar francês. Aí eu passei a morar com alguns franceses e os malucos falando rapidinho. Eu falei, que língua nojenta. É mesmo? Não conseguia mais ouvir. E checo? Já ouviu o checo? Sim. É do lado contrário, né? Eles falam normal e volta a fita. É, parece que tá voltando. Os caras tão andando pra trás, né? É, eu acho estranho essas... Linguas da África que tem um som, um... É, no meio. Eu fui pra África lá, o maluco... Eu perguntei o nome do maluco, ele falou assim, cara, eu não vou nem falar porque tu não vai saber falar. Eu falei, claro que eu vou, tá ligado? Porque assim, eu sou muito bom de repetir o que eu ouvi, só que no meio tinha um... Tá ligado? Aí ele, ah, meu nome é do segundo tempo. Eu falei, caralho. Aí eu repeti, mas sem isso, que eu fiquei constrangido de fazer um... Tá ligado? Aí ele não é assim. Tem que ter o negócio. Que doido, velho. Mas o que a palavra significa que tu falou? Faganherz für Vertikum é tipo o processo de falar sobre o passado. Tipo, processar o passado, na verdade. Ah, de entender o passado. É, e isso era como se fosse uma campanha que acontecia na Alemanha, que tipo, eles construíram muitos memoriais, muitos museus, sabe, que falam sobre isso, que mostram que horrível que era pra não acontecer de novo, né? E eu acho isso... É bom você ter falado isso, porque eu acho que isso é exatamente o que tem que se fazer. Sim. É não esquecer e relembrar. Total. Porque tem uma onda atual de falando exatamente o contrário. Vamos apagar o passado, queimar livro, proibir coisas. Não, velho. Você tem que lembrar. Sabe quem mais quer que lembre isso? Os judeus, cara, porque como você vai apagar? Tem que ter o livro do Hitler, tem que ter tudo isso pra galera... Ó, não esqueçam o que aconteceu. É a história, aconteceu. Não, isso foi muito pesado. Não, velho, não pode apagar. Até acho legal que, tipo, um dos primeiros comediantes que eu conhecia era da Turquia, que fazia na Alemanha. E um dos primeiros shows, como ele viralizou, era que ele pegava o livro do Hitler, a luta, e leia no palco e fazia, tipo, piadas... E era em cima. Sim. Tipo, pra galera. Era proibido na Alemanha, né? Mas existe em outros lugares que... Ah, era proibido? Sim. E daí ele pegava facilmente de outros lugares e leia isso. Mas aí deu muita polêmica, né? Se pode fazer isso ou não. Mas ele conseguiu de um jeito, como ele também da Turquia e não é alemão, ele conseguiu deixar de um jeito que as pessoas ainda pensam sobre isso. É que ele zoava, né? O que o Hitler falava no livro e tal. Mas era também um processo pra pessoa, sabe? Tipo, entender o que aconteceu e, tipo, ele ridicularizou, na verdade, o Hitler, sabe? E falou que, tipo, muita gente fala que ele era um gênio, que ele construía, mas ele ridicularizou essas partes que mostrava que ele não era nada disso. Não era, cara. Era um cara... Maluco, né? Maluco. É, o poder, né? Imagina o ego, tudo subindo na cabeça. E tu sabe, tu que é comediante, faz um show gigante. Imagina todas aquelas duas mil pessoas. O cara me amam e tal. Rindo ao mesmo tempo. O cara confundiu. O cara confundiu. O cara confundiu. Sim. Não, mas, por exemplo, o Goebbels, né? Ele era muito mais... Conseguiu muito mais se articular o... Goebbels. Como que é? Goebbels. Olha, é totalmente diferente. É, Goebbels. Goebbels. Ele era da publicidade, né? Do marketing. É, que, tipo, tinha toda uma equipe atrás, né? Não era, tipo... Ele talvez seja genial, né? Porque ele conseguia vender o que era impossível de vender, cara. Sim. Ele conseguia transformar o negócio numa parada... Olha só, cara. Não, falavam que as crianças agradeciam na escola a Hitler e não a Deus a comida. Nossa. Tá ligado? Uns bagulhos assim. Até eu fiquei curioso quando comecei a visitar a família dela, conheci mais. Perguntei, e aí, a tua avó, onde é que ela estava nessa época da guerra? Ela falou que era muito pequena e a única coisa que ela lembra era de um soldado americano dar um chiclete pra ela. Uma goma de máscara. A única coisa que ela lembra da guerra. E tem setenta e poucos anos de tua avó, né? É, sim. E minha bisavó que... Não, bisavó. A avó... A mãe da minha avó. Bisavó. 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 Ela nem falava sobre isso, sabe? Ela sobreviveu as tuas guerras, mas ela não quis falar sobre isso. Sempre quando a gente tocava nesse assunto, ela fazia piada, tipo... Não, a gente falava sobre isso, isso, aquilo, não. Ela morreu com cento e dois anos, nossa. Ela tocava gaita e era mau, tipo... E você acha que ela não queria falar por quê? Pra não relembrar, que era uma coisa... É, eu acho sim, porque... O marido dele também foi na prisão na Rússia por muito tempo, e quando ele voltou também ele não falava muito mais, e tipo, era muito... É, traumático pra muita gente, guerra, né? É isso. É que é muito distante da gente, né? A gente não tem noção real do que aconteceu, do que foi. Cara, a gente nunca passou por uma guerra dentro aqui do... Então, a pandemia já mudou toda a nossa rotina, já foi foda, tirou muitas vidas, tá ligado? Imagina uma guerra onde há sangue frio... Não, onde o cara do... O argentino, o paraguai, tem o inimigo mortal e você tem que matar, o cara te mata. Deve ser uma coisa muito louca. Exato. É, tem um documentário, uma série Netflix, que é Guerras do Brasil. Ah, é? O cara é muito instrutivo, assim. É mesmo? A gente não tem noção do tamanho. Tipo assim, eu, na minha concepção, antes desse documentário, eu achava que o Brasil nunca tinha participado, tirando do Paraguai, de outras guerras e tal. Mas tinha guerra civil, guerra interna, o Contestado, tem várias, né? E a gente nunca... E sangrento, tudo muito violento. Mas o brasileiro é mais de boa. E a gente nunca... 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 Obrigado.